O jogo é, não perca de você, tenta ganhar de você o máximo que você puder, porque o nosso cérebro é tricky, ele é bem complexo de se lidar. E quanto mais você desenvolve um relacionamento verdadeiro com ele, para de tentar lutar contra essas coisas negativas, você começa a entender como é que eu faço para jogar com o meu cérebro a meu favor. E não o teu cérebro jogando contra você, melhores as coisas funcionam. Mas para isso é para ser honesto com você em todos os sentidos. Tem vários estudos que comprovam que você colecionar vitórias é a melhor maneira de você se tornar autoconfiante. Total. E aí, por exemplo, de vez em quando, para você colecionar vitórias, você vai ter que errar. E está tudo bem de você errar de vez em quando, mas é a maneira como a gente olha. Por exemplo, eu errei e eu escolho enxergar esse meu erro como um aprendizado, como um crescimento. E eu acertei, eu coleciono junto aqui na minha coleção de vitórias. E aí, toda vez, você vai lembrando disso. Uma coisa que eu faço muito é até guardar depoimento de alunos, guardar esses feedbacks, porque tem aqueles momentos assim que você fraqueja. Tem aqueles momentos que você se questiona. Nossa, será que eu sou estudo mesmo? Será que eu sou boa mesmo? Aí eu começo a ler os depoimentos dos alunos, ver os resultados, olho para a minha história, para o que eu já construí. E falo, caraca, Tati, você manda bem demais. É isso mesmo. Vamos? É isso mesmo. Porque senão você abre espaço para o teu cérebro conduzir por um caminho completamente diferente. Só que é preciso você reconhecer essas vitórias, mesmo que sejam pequenas, como coisas grandes para você. Se você não consegue medir, se você não consegue reconhecer como algo bacana, não vai servir para o teu cérebro como referência positiva de vitória. Então você precisa olhar para cada uma das conquistas que nós temos na nossa vida e falar, caramba, que massa, velho, eu cresci, eu passei por cima disso. Uma mentorada minha, há um tempo atrás, ela estava vivendo a experiência da casa, da mentoria, e ela falou para mim, da Up House, e ela falou para mim, Davi, eu quero ir embora, que eu acho que aqui não é para mim. Aí eu perguntei para ela, quem está dizendo isso? É você? Ou são as vozes da sua cabeça que querem te levar para fugir do que é para você? De fato. Ela me respondeu, não sei muito bem, eu conduzi ela para entender que era uma voz interior, que era uma voz, vozes do passado, que são vozes que a gente fala o tempo inteiro na nossa cabeça, que quer te conduzir justamente para esse caminho que não é tão bacana. E o que eu trouxe para ela foi, você pode tomar a decisão que você quiser, contanto que seja sua decisão, e não que você permita que essa criança interior, ferida que você tem, direcione a tua vida, porque senão você é escravo, você é escravo de você mesmo, você vira escravo das circunstâncias que você viveu no passado. E cada vez que você, por exemplo, vou para a academia, não vou, estou com preguiça, você vai dando força, né? Você vai dando alimento para essa musculatura mental, para esse lado de você. O jogo é, não perca de você, tenta ganhar de você o máximo que você puder, porque o nosso cérebro é tricky, ele é bem complexo de se lidar. E quanto mais você desenvolve um relacionamento verdadeiro com ele, para de tentar lutar contra essas coisas negativas, você começa a entender como é que eu faço para jogar com o meu cérebro a meu favor, e não o teu cérebro jogando contra você, melhores as coisas funcionam. Mas para isso é para ser honesto com você em todos os sentidos. Eu sou um pouco contra essa positividade tóxica que várias pessoas falam por aí. Não, você consegue, você consegue, velho, tem vezes que eu não consigo mesmo. Eu só preciso entender e tentar mensurar o que é que eu não consigo de fato, e o que é que é uma crença negativa que está me conduzindo a achar que eu não preciso, ou não consigo. Então, é essa metrificação que eu tento fazer o tempo inteiro na minha cabeça. Eu sou um pouco maluco, a minha cabeça funciona assim. Eu estou o tempo inteiro em diálogo interno, me relacionando com minha própria cabeça, mas é também porque eu sinto que esse é um pouco do meu caminho natural. No final das contas, sabe, todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos me levam para essa jornada de construção, de autoconhecimento, de evolução. Então, esse mesmo diálogo interno eu utilizo como referência para crescimento, sabe? Nossa, isso aqui já anotei para mim, viu? Você está jogando a seu favor ou você está jogando contra você, né? Você tem que ganhar esse jogo, não perca de si mesmo. Então, isso aí é muito forte. E uma frase que eu gosto muito, que eu trabalho comigo é, você está entrando no jogo para ganhar ou para não perder? Porque quando você entra com o sentimento de eu estou entrando para ganhar, é uma emoção, é uma frequência completamente diferente do que, ah, eu estou entrando aqui para não perder. Ah, não perder, você vai ficar só na defensiva. Estou entrando para ganhar, você vai com tudo, com os dois pés. E aí é um mergulho de cabeça. Total. Conta para a gente quantas empresas, negócios que você tem, como você estruturou os seus negócios hoje, os projetos. Hoje eu tenho um microventure capital chamado Real Deal. Então... Entrando como investidor e como sócio em vários negócios. Vários deles através da mídia por equity. Então, eu fazia publicidade para alguns negócios, pegava um percentual daqueles negócios. Só que todos esses negócios estavam linkados diretamente na minha pessoa física. E o que foi que eu fiz? Eu criei um instrumento, uma estrutura, chamada Real Deal, onde eu pluguei todos esses negócios que eu tinha desenvolvido através da pessoa física nele. Hoje já são três empresas que são aceleradas, potencializadas, com grana, com networking, com acesso, com conhecimento, através da Real Deal. Que legal! Ó, isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, quero saber mais. Na hora! Como que faz, por exemplo, na parte da imagem, com network, uma empresa fala assim, Davi, você quer ser meu sócio? E aí você me divulga, divulga a empresa, e você fica com um percentual da empresa? Digamos assim, quanto custa um story seu? Três, quatro, cinco, seis mil reais que seja. E digamos que você faz um orçamento de uma campanha de seis meses, que vai custar duzentos mil reais. E o valuation daquela empresa, ou seja, o valor de mercado daquela empresa, é dois milhões de reais. Isso significa que, com duzentos mil reais de serviço que você está aplicando naquele negócio, você tem, teoricamente, dez por cento daquela empresa. Certo? Boa! Essa é a lógica que se aplica para qualquer negociação nesse sentido. Quando você faz mídia por equity, os empreendedores, os influenciadores, que estão ficando bilionários, são os influenciadores que estão utilizando o seu canhão de mídia, não apenas para divulgar, para potencializar empresas dos outros, mas estão utilizando para divulgar e potencializar as empresas às quais ele participa, às quais ele é sócio. Então, hoje, eu evito fazer publicidade para negócios que eu não tenho uma participação, porque eu sei do poder de mídia que eu tenho. Então, se eu sei do poder de mídia que eu tenho, eu posso ganhar como influenciador ou eu posso ganhar como sócio, que, no final das contas, vai trazer muito mais retorno para mim do que como influenciador, que eu ganharia apenas uma vez. Entendendo o poder que nós temos como influenciadores, a chave vira na hora. Por exemplo, eu vou te explicar outro conceito. O Tony Robbins, você é palestrante, você é mentora. Você sabe que os seus mentorados têm diversas dores, diversos problemas. Você encontrou algumas soluções para esses problemas que eles têm. Só que tem problemas que podem ser resolvidos de maneira digital, de maneira tecnológica. E, em cima disso, você pode construir outras empresas para essas empresas irem sendo plugadas dentro do teu grupo para você ter um valuation milionário, quem sabe até bilionário, talvez, no futuro. E quem faz isso muito bem é o Tony Robbins. O Tony Robbins é sócio, dono de uma empresa de gestão, de uma empresa de contratação, de uma empresa de gestão de emoções, de uma empresa de RH, de uma empresa de energético. Por que isso? Porque ele entendeu que ele pode usar aquele canhão que ele tem não somente para ganhar dinheiro uma vez vendendo um curso ou um produto, que ele pode utilizar aquela massa influenciadora que ele tem para potencializar empresas. Essa é a mentalidade da Charlie D'Amelio, essa é a mentalidade da Kim Kardashian, que estão ficando bilionárias justamente usando essa massa de mídia que eles têm para isso. Essa é a diferença de alguém que é empreendedor e de alguém que é influenciador. O influenciador, ele apenas influencia. Para quê? Para comprar o negócio dos outros. Eu, como influenciador, posso influenciar para vender os meus próprios negócios, que para mim é muito mais rentável. Então, por exemplo, se uma empresa entra em contato comigo e fala Tati, há possibilidade de a gente negociar aí para você entrar de sócia nessa parte de mídia. E aí, tudo que eu preciso fazer é a propaganda, é a divulgação, me torno dona de um percentual da empresa. E aí, você chega a participar de reuniões, de conselho, nem precisa. Depende. Cada negociação é uma negociação. Pode ser que sim, pode ser que não. Dentro da Real Deal, sim. Eu tenho estrutura, que eu tenho algumas pessoas que trabalham junto comigo, que dão diariamente estrutura, que dão diariamente suporte para essas empresas serem potencializadas. Por isso que eu falei que eu criei uma estrutura. Antes era desorganizado na minha pessoa física. Hoje está tudo dentro de uma pessoa jurídica organizada, com funcionários, com mentores, com consultores que estão lá ajudando esses negócios a crescerem. Mas, por exemplo, quanto é que vale o seu networking? Você sabe quanto vale. Você vende isso também. Você tem mastermind, né? Eu tenho mastermind e investi em seis masterminds esse ano. Mais de meio milhão só com networking. Então, a pergunta que as empresas têm que fazer é quanto vale ter a Tati como sócia, como investidora desse negócio, pelas portas que ela pode abrir? Imagina você carregar junto com você as marcas dessas empresas em tudo que você for fazer. Se uma empresa é de contrato para fazer uma publicidade, isso não vai acontecer. Você vai fazer a publicidade e acabou. Mas se você for sócia, você vai usar a tua cabeça para potencializar aquela empresa. Essa é a sacada que muita gente não entende, que também tem a ver com equity, que também tem a ver com construção de valor de mercado empresarial dentro de uma companhia.